Olá pessoal, tudo bom? Então hoje eu trago pra vocês uma deliciosa receita de scones. É um docinho, uma bolachinha feita para o nosso chá da tarde, que eu vou estar apresentando na nossa mesa posta. É uma receita inglesa, tá? Ainda é a Inglaterra mesmo. Eu espero que vocês gostem, curtam, deixem aí o meu like. Beijo pra vocês e até a próxima. Inglaterra 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 Inglaterra